Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar a respeito de fixação. Gente, eu acho assim, pra quem gosta muito de perfume que nem eu, quando a gente vai comprar um perfume, a gente quer comprar um perfume que tem boa projeção, boa fixação, um perfume que a gente possa sentir cheirosa, se sentir segura. Eu gosto de sentir que o cheiro tá em mim, mas que a outra pessoa também tá sentindo, sabe? Mas, o que aconteceu? Depois que é boticário, vou falar boticário porque hoje eu vou trazer o perfume deles, tá? Sofreu reformulação em muitos perfumes, tá? Tanto a linha do Egeo, quanto a linha do Glamour, quanto a linha do Florato. E muitas pessoas relatam isso, que depois que o perfume sofre essa reformulação, essa mudança, que a fixação também diminui. Então, assim, gente, eu testei esse aqui, tá? O Glamour Fever. E, realmente, ele fixou bem pouco mesmo na minha pele. É um perfume ruim? Não. Ele é um perfume até que gostoso. Ele tem aí um cheiro bem assim, amadeirado, canela, mas é uma canela doce. Ele é gostoso. Claro que é maravilhoso, mas, gente, eu não... Infelizmente, não compraria aí, né? Novamente, ele porque, pra mim, no meu gosto, ele não se adaptou à questão da fixação. Então, assim, eu fico com alerta aí, né? Pra quem gosta dos perfumes aí do boticário. Mas não foi só o boticário que teve esse problema, tá? Mas é que hoje eu vou falar aqui dele, né? Então, assim, na minha pele, ele fixou aí em questão de duas horas. Pra um perfume que tá custando aí seus R$164,90, quando vem na promoção ele vem por R$150, gente, não vai... não vai... como que fala, assim, é... Você não vai sair satisfeito. Você vai sair como se você estivesse perdendo, né? Uma sensação, assim, nossa, tá faltando mesmo alguma coisa. Então, assim, questão de fixação, eu já falei que varia muito de pessoa pra pessoa. Só que, no meu caso, eu tenho muito cuidado em relação à hidratação. Sou uma pessoa que gosta muito de hidratar minha pele. Então, assim, gente, a fixação, realmente, dele tá com mim, tá? Não sei se das outras fragrâncias da linha desse aqui do Glamour também tá. E, assim, é uma pena, porque deixa a desejar aí, né? Pra gente que gosta, tanto pra gente que vende também, eu também vendo perfume. Então, se for pra eu indicar esse perfume, infelizmente, eu não vou indicar com tanta confiança que nem eu indicaria algum outro que a fixação dele fosse maior. Então, fica aí, gente, no desabafo, no alerta. Fixação dele é muito baixa. A projeção dele também. A projeção dele é coisa de meia hora, quarenta minutos, já parou de projetar. Vou estar trazendo mais vídeos aí sobre esse assunto de fixação, tá? Vou tentar ser sincera com vocês, trazer mesmo aí o conhecimento. O que eu testei e percebi, as minhas percepções. Porque quando o perfume tem boa fixação, eu falo. Eu não falo, gente. Tem bastante vídeo que eu falo muito bem dos perfumes. Quando o perfume não vai fixar tanto, eu não vou ficar enganando vocês também, não. Então, fica aí, gente, meu alerta. Continue no canal. Não deixe de curtir, se inscrever. Continue aqui comigo, tá? Fala aí nos comentários se já aconteceu isso com vocês, da fixação de um perfume que era, tipo, super caro aí. Um perfume que você achava que ia ser muito boa, a fixação não foi. Deixa aí nos comentários, tá? Um beijo e até a próxima. e aí e aí Obrigado.